Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo Arnalquimia, um artista múltiplo cover que faz cover de artistas nacionais e internacionais e também de outros estilos musicais. Se você não se inscreveu no canal Arnalquimia, se inscreva e conheça outros vídeos, covers de Arnalquimia. Muito obrigado. Falei hoje um cover do Rafa, pescador de ilusões. Espero que vocês gostem. Vão nessa! Falei hoje um cover do Rafa, pescador de ilusões. Se eu me tornar, menos para mim, é curioso, curioso. O mais fundo, rarado e aberto, lado a lado, busco as mais coloridos. Valeu a pena, valeu a pena, eu sou pescador de ilusões. Valeu a pena, eu sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. E se eu ousar cantar, mas me perdi, sim. E comendo eu, as palavras de dinheiro. Sem final, sem final, sem final. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, eu sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. Valeu a pena, eu sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. Se eu ousar cantar, na superfície de qualquer manhã. Sou pescador de ilusões. As palavras de um livro sem final. Sem final, sem final, sem final, sem final. Valeu a pena, valeu a pena, eu sou pescador de ilusões. Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de meus olhos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador De ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador De ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador De ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador De ilusões De ilusões Obrigado